Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na FIPE Multimarcas em Botucatu Para testar essa belíssima Porsche Cayenne 4.5 V8 2006 E acompanhe esse vídeo até o final FIPE Multimarcas em Botucatu Fala pessoal, olha só, estamos à borda Aqui para testar a Porsche Cayenne S 4.5 V8 2006 Um carro que está com 110 mil quilômetros Muito forte, rapida demais, olha só Um carro que pesa mais de duas toneladas Potência de 340 cavalos Seu 0 a 100 em 7 segundos, 7,2 E dirigindo uma velocidade máxima de 242 quilômetros por hora Um câmbio automático tip tronic de 6 velocidades Um carro para a época 2006 Airbags frontais Vários itens de segurança Teto solar Carro bastante na mão Pessoal pessoal Porsche Cayenne S Vou dar mais uma puxada aqui pessoal Carro muito bom, rápido demais Ó Andar de Porsche É outro status, viu pessoal Carro muito bom Freios Freios Disco ventilado Tanto na dianteira e na traseira Suspensão dianteira Independente Braço sobreposto E traseiro Suspensão multibraço É um carro bastante na mão No ramo de 2006 É um câmbio bastante casado Entre o motor V8 Tranquilo Bem elástico Você não sente barulho de tranco Trocada de marcha Muito bom E esse motor do V8 É muito gostoso Olha aí Pegando a pista novamente Macio, viu pessoal Sua visibilidade é boa Por mais que o para-brisa Seja um pouco mais curto Mas a sua aerodinâmica É muito boa Painel Macio Volante Com boa apanhadura Revestimento em couro E esse carro está disponível Na FIP Multimarca Desde já agradeço Rodrigo Por disponibilizar Do veículo Para nós Fazemos Um test drive Uma avaliação do veículo 2006 Olha o acabamento Todo em couro Pessoal Carro tranquilo De mais Por mais que a sua combustão É combustão a gasolina Estamos falando de um V8 Um carro que pesa Mais de duas toneladas Cerca de dois mil e trezentos quilos Aproximadamente Então é um carro Bastante pesado Um motor 4.5 V8 Porém é um carro que faz Na cidade De quatro e meio a cinco Você vai fazer em média Andando Tranquilamente E na estrada Vai fazer aí A cerca de sete Para oito Dependendo do pé Mas é um carro Super na mão Gostoso Espaço interno Tem de sobra Tá? Teto solar Olha só Mais uma pisada Pessoal Ó Ó o barulho Dois escapes Deu saída Ó Beuidão Em ação Ó Que torre Vou nessa parte aqui Pessoal Olha só Bastante na mão Cara Você chega Com uma velocidade Bastante alta Mas praticamente Você não sente A confiabilidade Do carro Que traz pra você E na época 2006 Um carro A Um carro Com potência De trezentos e quarenta Cavalos Era só Os bacana Pra ter um carro Desse Hoje não Já Aqueles que Não usam carro Pro dia a dia Tem a possibilidade De ter um veículo Desse Na sua garagem Sabemos que é mais Pra final de semana Não é um carro Pra trabalho Tá? Devido O gasto De combustão Mas pra uma viagem Pra aqueles que querem Curtir o carro Aos finais de semana Um belíssimo carro Por onde você passa Chama atenção Exuberante do carro Olha só Seu console Muitos falam mal Do câmbio Tipitronic Mas estamos falando De um câmbio De uma Porsche Né pessoal? Olha só Pegada Isso aqui é uma subida Olha só Que rápido Pessoal Ó Carro Carro Bastante na mão Muito rápido Tranquilo E esse carro Está aqui na FIPE Multimarcas Em Botucatu Disponível A venda No valor De 71 mil 990 reais Ou seja No valor De 72 mil Tá pessoal? Carro Muito na mão Tranquilo Gostei Não havia antes Qualquer pesadinha Que você dá É muito rápido O carro O carro obedece Demais pessoal Olha só FIPE Multimarcas Aqui em Botucatu Quem estiver próximo Em região Venha fazer uma visita E conhecer Do veículo Muito bacana Gostei demais De dirigir Esse veículo Espero que vocês Tenham gostado Dessa variação Dessa nave Tá? Que é a Porsche Cayenne Estamos falando De Porsche Cayenne Motorzão V8 De 340 Cavalos Olha só Que bacana Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E eu aguardo A todos vocês Para o próximo Vídeo aqui no canal Lembrando Que é uma roda Diário 20 Pessoal E trazendo Bastante Conforto Também Aguardo a todos vocês Para o próximo vídeo Aqui no canal Valeu